Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Se você quer ter vantagem nas suas partidas, no Free Fire eu trouxe essa combinação de habilidades mais perfeita que existe, porque literalmente os inimigos não vão ter como fazer nada contra você. Então deixa o like se você não gostaria muito ainda, se inscreve e ativa o sininho. E bora começar. E rapaziada, só antes de começar, queria avisar pra vocês que esse aqui vai ser aquele videozão compilado. Vocês que acompanham o canal, vocês que são raiz, tá ligado no que que é isso? Basicamente eu vou pegar as partes dos vídeos e colocar aqui pra poder fazer. Por quê? Porque basicamente eu já tentei gravar esse vídeo aqui tipo umas 7 vezes, e todas as 7 partidas que eu fiz, eu venci a partida com 3 ou 4 kills. Então não adianta eu testar a habilidade fazendo 3 kills na partida, porque literalmente a galera tá entrando no jogo pra ficar escondida camperando. Então eu peguei as partes importantes pra montar esse compilado aqui, ó. Só pra explicar certinho. Então vamos começar, rapaziada. A primeira habilidade desse combo é a habilidade do Santino, que eu já utilizei ali atrás. E o Santino, ele tá muito bom, porque além de você utilizar ele pra poder se aproximar do inimigo, pra poder se afastar, você também consegue utilizar ele como mobilidade, igual eu utilizei ele. Eu posso utilizar ele pra chegar numa construção longe, ou pra descer de algum local alto que eu tô. Ou então eu tô lá na trocação com o cara, meei muito o cara, ou simplesmente eu deitei o cara e eu lanço o meu boneco até ele. Então são várias e várias maneiras de você tá utilizando a habilidade do Santino. Basta você ter um pouquinho de criatividade. Próxima habilidade que eu coloquei aqui foi a habilidade do De Boas. O De Boas faz o quê? Ele aumenta a velocidade em 30% e aumenta a precisão em 60% ao você atirar em movimento. Então tá ligado àquela manobrinha das três fadinhas do Michael Jackson? Se você fizer aquilo, a sua precisão vai aumentar. E a sua velocidade também, então ele é muito boa. Próxima habilidade que eu coloquei aqui foi a habilidade da Diana, que basicamente ela faz o seguinte, toda vez que você deita um inimigo ou elimina um inimigo, né, dependendo da partida que você tá, você vai ganhar um bônus de 18% a mais na velocidade de tiro, o que é extremamente rápido, galera. E também vai ganhar 12% a mais de velocidade. Opa, tem um garotão ali, vou fazer ele a trocação fake pra chamar ele a atenção. Cara, isso vai te dar uma vantagem absurda. Ó, véia fofoqueira, véia fofoqueira. A véia vê o assunto na janela, já bota a cabecinha pra fora. Véia fofoqueira, vai lavar a roupa, tua véia fofoqueira, véia safada. Seu doido, uma pedrada nessa véia. Quem tá ligado às véia fofoqueira que tem na rua? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar minha habilidade, ó, e vou dar uma rotacionada, ó. Utilizo a habilidade pra cá. Vou dar uma trocadinha de tiro com o cara aqui, ó, pra ele pensar que eu ainda tô aqui. Eu vou miar muito, o cara tá miadaço, malandrade. Agora a gente vem por aqui, ó. Utilizei minha habilidadezinha, agora eu tô vindo pra cá. Enquanto o cara vai achar que eu tô lá em cima, eu já tô por aqui, rotacionando o cara e vou pegar ele de ladinho, meu parça. Pra você ver como que o bagulho tá doido. Ó, o garotão tá ali, toma, ele tá muito miado, rapaziada. Tá muito miado. Agora é só ir pra cima e dar aquela finalizada delícius. Avançando pra cá e já pula metendo bala nele. Tava de sônia, mas nem a sônia te salvou do meu combo, meu parceiro. Tamo junto. E você pode ver, ó, que quando a Diana fica ativada, os nossos pés, eles ficam com essa marcação vermelha, porque tá aumentando a velocidade da nossa movimentação. E também da taxa de disparo. Como eu falei, a Diana vai aumentar em 18% a velocidade que você atira e também 12% a sua velocidade de movimento. E aí que entra a última habilidade desse combo, galera. Pra gente ter mais vantagem ainda, eu coloquei aqui ainda a Luna. A Luna aumenta em 8% a velocidade de disparo. Então, combinando a Luna com a Diana e com o de boas, cara, a gente vai disparar literalmente quase com 3 vezes a velocidade do que os outros jogadores, cara. E ainda combinando com as nossas armas atributadas que aumentam a velocidade, aí mesmo que fica insano, moleque. Então, a gente vai poder se teleportar com o boneco do Santino e atirar extremamente mais rápido e se movimentar muito mais rápido também, o que não vai deixar nenhum inimigo fazer nada. O cara não vai ter defesa, não vai ter como atacar. E mesmo se ele atacar, a gente utiliza o nosso boneco pra poder se aproximar ou pra poder se afastar. Então, aproveita, ó, já vai comentando aqui o que vocês estão achando dessa combinaçãozinha de habilidades. Comenta aí se você já tem os personagens, se você vai desbloquear, se você vai usar pra dar aquela brincada e acabar com o Jubileu Doutor 5. Se você é novo, aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos de habilidades que eu já trouxe aqui no canal. Eu já trouxe habilidade de defesa, de vida, pra você ter mais cura, etc. Dá uma conferida aí que eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo, rapaziada. Eu já vi o Jubileu Doutor 5. Olha o desenho ali, o Jubileu... Achei o Jubileu mandando agachamento ali. A novinha pegando o loot, o Jubileu no agachamento mandando a função. Vou avançar pra cá. Eu deixei meu boneco ali atrás, pra poder fazer isso daqui. Eu vou avançar pra cá. Me aproximei do cara, vou trocar tiro com ele aqui. Se ele vier pra cima de mim, eu uso meu boneco, vou lá pra trás. O garotão tava ali, usei meu boneco, já voltei. Já vou chegar pra cá embrasando na granadela de gosma. Eu vou se movimentando pra cá. A novinha tá caída, a novinha. A novinha aqui, rapaziada, o novinha. O gado tá enlouquecido, o gado tá desesperado. Calma aí que o gadolino tá por aqui. Eu tô ouvindo barulho, eu dou gado. Eu tô ouvindo ele dando chifrada. Calma, rapaz, vem dando chifrada em mim não, rapaz. Não vem dando chifrada em mim não, me respeita. Tu me respeita, vagabundo. E lá vem o debilóide ruxando de mini-use. Pô, pena que eu não tenho uma minazinha pra deixar aqui na sacanagem, né? Aquela minazinha na sacanagem aqui é fazer nossa alegria. Tá, certeza que ele vai conseguir salvar a novinha. Deixa eu só curar minha vida aqui, né? Porque... Opa, tá atacando o Granaderson. Tá atacando o Granaderson. Calma aí. A dozona aqui deu uma decepcionada, hein? Eu achei que ia levar o cara na doze. O cara salvou, ele é novinha. Novinha tá ali. Calma aí, zubileu do outro assim. Tá muito saliente. Ó a minazinha aqui pensando que eu não tinha mina. Eu pensava que eu não tinha mina. E a novinha falou. Ó, já ativamos aqui. Adiando, nossa mobilidade tá bem mais rápido. O garotão tá aqui. Pô, não dá pra finalizar a novinha. Não dá uma finalizada aqui que agora o gado entra em modo desespero. Agora ele fica maluco. Agora vai parecer a festa do rodeio, mané? O gado tá enlouquecido. O garotão tá ali. Tô esperando minha habilidade carregar que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular daqui, utilizar minha habilidade. Ó, minha é muito cara. Vou pular a habilidade aqui pra poder saltar por cima do muro. Ó, se liga. Olha isso aqui, galera. Olha isso daqui, rapaziada. Olha que coisa maravilhosa, mané. Tô falando pra você. É só ter um pouquinho de criatividade, meu parceiro. É só ter criatividade que você consegue utilizar essa habilidade aqui, ó. De diversas maneiras, galera. Isso aqui, cara. Essa habilidade é sensacional, rapaziada. Essa aqui é nervosa, meu parceiro. Essa faz jubileu do 3-5 chorar. Então vamos vir pra cá. Só pegar a lutezão aqui. Essa habilidade aqui só não é melhor do que aquela maravilhosa daquela Eris, né? Nada vai superar aquela habilidade da Eris, cara. Pra mim, a Eris sempre vai ser a habilidade ativa mais insana e poderosa do jogo. Mas é sempre bom dar uma mudadinha, né? Dar uma usada em umas habilidadezinhas diferentes. Dar uma testada pra ver como é que tá, etc. Então vamos avançar pra cá. Pra gente já poder ir atrás dos próximos meliantes. Pra gente poder ver. Tá, e beleza, galera. Já vamos pra próxima aqui. Como eu falei, aquele videozão compilado. Já utilizei minha marionete ali como mobilidade. Que eu tô lutando aqui. Mas já mandei a marionete chegando aqui, ó. Pra poder dar uma aproximada desse lado aqui. Ainda tomei um tiro aqui, sabe-se lá de quem. É um baitola que tá ali em cima do telhado da casa. Só curar minha vidola aqui. Só curar minha vidola. Se eu não tivesse utilizado minha habilidade antes, eu poderia utilizar ela agora. Pra quê? Pra poder se aproximar daquele lançador. Cara, o cara tá muito meadaço, mano. É pra poder se aproximar daquele lançador ali da frente, ó. Mas como eu já tinha gastado, não tinha como. Mas se a minha habilidade tivesse cheio, eu tava ali atrás do gelo trocando tiro com o cara. Enquanto isso, eu mandava minha habilidade pra cá, ó. Pra se aproximar dessa direção aqui. Eita, o maluco foi ruchado ali em cima. Tem um maluco no paraquedas ali. Claramente a internet caiu. O de cima foi ruchado. Pena que vão roubar minha kill, né? Deitei o cara do paraquedas, mas com certeza que vão roubar minha kill, galera. Então nem adianta nada. Deixa eu só usar isso daqui pra gente poder curar a nossa vidinha. Vou fazer o seguinte. Eu preciso chegar naquele lançador ali, galera. Vou chegar no lançador. E vou pra cima pra poder... E, mano, não dá pra ir pra cima ainda não, porque eu tô sem loot aqui, rapaziada. Tá? Tem um baúzinho ali atrás. O negócio aí naquele baúzeta ali de trás. Pra gente poder pegar loot e aí sim cobrar. Porque aqueles caras ali, eles estão de brincadeira. Mas na minha partida não tem brincadeira não, rapaz. Aqui o bagulho é sério. Aqui o negócio é pesado, é grosso. Não tem brincadeira. Já pego o lootzinho aqui. Coletão, tchutu, tchutu. Que tão... No esquema, beleza. Consegui pelo menos um coletão, né? Que eu não tinha nenhum. Agora já dá pra tancar a treta. Já dá pra entrar no meio da confusão e sair na porrada. Então agora é só vir pra cá. Minha kill não contou, né? Porque o cara simplesmente roubou minha kill. A questão é... Os caras estão dentro do casarão? Estão do lado de fora? Qual é o loot que esses caras tá? Aí eu já não sei. Então vamos ter que vir pra cá e dar uma investigada. Dar uma olhada. Porque eu não posso brincar muito não, moleque. Tô aqui sem capacete ainda. Se os caras tiverem 12, meu parceiro, a gente não tanca não. Colete 2 sem capacete. E se o maluco tiver de 12, a gente tá lascado. Opa, sabia? Analógicozinho. É analógicozinho. Toma aqui. Analógicozinho. Gostou do capinha, analógicozinho? Gostou do capinha? Vai dar capa no quinto do... Ó, deixei minha habilidadezinha aqui. Olha o que eu vou fazer, galera. Vou dar uma raja dela. Vou virar o cara na direção do boneco. Eu vou fazer o quê? Eu vou me teleportar pra cá. Vocês viram que eu já teleportei do boneco saindo pra meter bala? Porque eu falei o seguinte. Eu vou empurrar o cara na direção do boneco. Porque se o cara começar a atirar, eu me teleporto. Só que o cara já tava miado, nem deu tempo, né? Mas basicamente, se o cara continuasse vivo, eu já tinha teleportado por ali atirando nele. Foi pra isso que eu saí já pulando pela janela. Então, cara, essa habilidade dá uma vantagem gigante, cara. Mas como eu falei, você tem que ter um pouquinho de criatividade e saber como utilizar. Não adianta você querer utilizar de qualquer maneira, porque não vai dar certo. Essa aqui é aquele tipo de habilidade que você tem que ter um pouquinho de inteligência pra poder usar. Não vai fazer igual esses retardados mental que é cair em cima de factório com essa habilidade pra poder ficar campeirando, não. Isso é coisa de maluco, mano. É coisa de doente. Vamos avançando pra cá pra poder dar aquela olhada dela, pra poder dar aquela conferida padrãozona, né? Pra ver se não tem nenhum João Banana dando mole por aqui. Porque sempre tem que... Ó, o cara que tava aqui pegou o lançador e meteu o pé, mano, né? João Banana sempre cagão, né? João Banana não consegue trocar um tiro, mano, né? Ele tá sempre peidando na farofa. Mas como eu falei, galera... Cara, eu joguei tipo umas 6, 7 partidas em todas as partidas que eu joguei. Cara, eu fiz 3, 4 kills na vitória, cara. Tava uma coisa de maluco. Porque a galera simplesmente... Os caras tão entrando no jogo pra ficar escondido, cara. Comenta aí se nas suas partidas tá assim também. Do nada os caras entram no jogo. Do nada não. Você entra na partida e do nada... Ou os caras são tudo eliminados que você simplesmente não encontra nem ninguém. Só vê a galera sendo eliminada. Às vezes passa 12 minutos de partida e você tá top 20, maluco. Porque os caras tão tudo escondidos. Eu não sei como é que a galera é eliminada se não tá tudo escondido. Então é uma parada assim bizarra, cara. Pra você ter noção, teve partida que eu joguei que durou 8 minutos, mano. Então a maneira que eu achei de poder fazer esse vídeo foi nesse estilo aqui compilado. Pra poder pegar as partes que eu usei habilidade. Pra poder mostrar. Porque não tem como eu testar habilidade numa partida que eu fiz 2, 3 kills, né? Então já te mostrei a função da habilidade aqui. De algumas maneiras bem interessantes. Pra você ter uma noção. E vamos continuar, galera. Tô ouvindo barulho. Tem gente aqui, rapaziada. Tem gente aqui, rapaziada. É Jubileu e Cleitinho fazendo festinha. Só no chute-cha-cha ali. Chamou o MC Jubileuzinho e tá fazendo uma festinha. Mas como eles tão ali dentro da casa, deixa eu ver se não tem ninguém aqui em observatório primeiro. Porque aqui fica mais fácil da gente brincar, né? Opa! Já vi. Olha o João Bananinhas. João Banana tomando a cabeça. Tá de sono, né? Lá vem Jubileu 3-5 ao resgate. Jubileu veio na carreira, mas voltou correndo. Vai a cabecinha, vai a cabecinha. Vai a cabecinha. Pressionante, não. O cara com a cabeça de alienígena, mano. O cara vai ter de varginha. Com a cabeça do lado de fora. Eu tô mirando na cabeça do cara e não pega, meu parceiro. Agora pegou. Pegou. Tá muito meadaço. O que eu vou fazer? Vou utilizar minha habilidade mais uma vez, ó. Pra descer daqui. Fingir que eu vou sumir daqui. Pro cara sair dali. Porque senão a ratazana de bueiro vai ficar escondida ali. Então eu fiz o seguinte, ó. Usei minha habilidade pra poder dar uma descida daqui. Pra fingir que eu desci. Pra fingir que eu fugi. Já voltei pra cá. Porque aí o cara sai dali e vai pra outra localização. Ó, ó. Olha o que eu falei. Porque senão o cara ia ficar escondido ali, mano. Mano, esse cara aqui é um alienígena. Porque olha a chatoca de cabeça, malandro. Maluco tem uma melancia no lugar da cabeça. Onde ele se esconde, a cabeça fica do lado de fora. Ou o cara é muito cabeçudo. Ou isso é chifre, mano. O cara é aquele corno profissional. Tem aquela galhada de dialce, maluco. O cara tem uma galhada de alce. Não é nem de touro. A chifrada sinistra, mano. Mas vocês viram aqui, ó. Mais uma função insana de como utilizar a habilidade. Eu utilizei a habilidade pra poder enganar o inimigo. Eu vi que o cara tava escondido. Falei o quê? Vou usar minha habilidade aqui. Eu desço aqui suave. O cara vai sair dali. Achando que eu meti meu pé. E eu já subo metendo bala nele, meu parça. E funcionou perfeitamente, deliciosamente. Vamos pra mais uma, rapaziada. Vamos pra mais uma. Opa, já vi o meliante ali. É Cleitinho, hein? Cleitinho! É você, Cleitinho? É ele. Só pode ser. Cleitinho setinho. Dei meu boneco pra cá. Aí, galera. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês foi aquilo ali. Se eu gira isso daqui. Quando você lança o seu boneco na frente do inimigo, a mira do inimigo gruda no boneco. Então é outra maneira muito boa de você utilizar. Eu utilizei meu boneco pra cá. Naquela hora pra poder segurar a bala do inimigo. E depois me teleportei pra cá porque eu sabia que alguém já estaria revivendo ele, né? Como que tava em equipe, certeza que alguém ia estar revivendo o cara. Calma aí, 2, 3, 5. Tá agressivo demais, meu filho. Valeu, tamo junto. Mas resumindo o que que aconteceu aqui, galera. Como eu falei pra você. Você pode utilizar o seu boneco pra mandar na frente do seu inimigo. Quando você estiver trocando tiro de frente. Porque a mira do inimigo gruda nele. Vai grudar no boneco. Aí eu fiz o quê? Aproveitei o boneco. Já tava ali. Como eu tô em equipe, né? Eu sabia que o amigo ia poder vir pra salvar o cara. Então eu já teleportei pra lá, metendo bala. Metendo aquela vassourada delícius nas costas do cara, mané? Gelo trollante do cacete. Eu taco o gelo aqui e o gelo sai lá embaixo, né? E tá de brincadeira. Mas bom, galera. Se você quiser ver mais um vídeo de habilidade. Pra poder ter mais vantagem ainda. Dá uma olhada no próximo vídeo que tá aparecendo aí pra vocês. Que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, que tem vídeo todo dia. Meio dia e meio. Tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!